Este é um filme importante. Quando não bastassem inúmeras excelentes razões para classificá-lo como tal, restaria o fato de ter sido o primeiro filme realizado por Shobh Tarzan, o quase lendário Homem Macaco, e o primeiro e o único a mostrar o drama que culminou com a morte de seus pais, o consequente afastamento da criança recém-nascida de todo e qualquer contato com o mundo civilizado e a sua infância despreocupada e livre no sentido mais irrestrito da palavra. Realizado ao alvorecer do século XX, quando o cinema ainda ensaiava seus primeiros passos no sentido de se afirmar como arte, e o som ainda não havia surgido para conquistar definitivamente o interesse dos povos menos crédulos pela arte indústria que despontava, este filme poderá parecer ingênuo na quase totalidade de seus aspectos, mas sem dúvida representa um marco, e como toda relíquia, sempre nos oferecerá algum ensinamento, porque através delas temos a noção exata de uma época com seus costumes, sua cultura, sua sensibilidade, sua concepção de beleza, e por isso mesmo comparativamente nos damos conta do nosso próprio grau de evolução. Tarzan, um homem macaco. A apresentação, Aluísio Leite Garcia. Distribuição Transglobal. Terração Brasileira Cine Castro. Nossa história começa na Inglaterra, em 1886, quando Lord Greystock foi surpreendido com uma imposição de governo para o comércio árabe de escravos na África Britânica. Lady Alice Greystock, sua esposa, ao tomar conhecimento da notícia, resolveu partir com ele. E apesar dos argumentos do próprio marido e do representante de sua majestade, insistiu no seu propósito sem demonstrar temor pelas famílias e perigos da viagem, mas também sem suspeitar que sua atitude marcaria o início de um dos mais comoventes e inusitados dramas já registrados pelo espírito humano. Primeira parte, 1907. A infância de Tarzan. Ao longo da costa africana, o capitão do navio foi assassinado durante um último dia. A infância de Tarzan. A proximidade de uma forma feminina, o enorme contato da primeira mulher que ele jamais conhecera, fez com que Tarzan vibrasse em uma nova emoção. E cada palpitação do seu peito era um estímulo a mais que o inclinava a desejá-la para si próprio. A história definitiva. A história definitiva. A história definitiva.